Os livros piedosos ensinam-nos Homem, faz-te melhor, melhor para que te pareças mais com Deus. Quando os nossos membros cresceram e já podíamos trabalhar, puseram-nos a ler um livro de pedra, o livro da vida. Pão era a sua primeira palavra e cada frase terminava em pão. Aprendemos a ler aquele livro, aprendemos a lê-lo bem. Foi-nos revelado que a superioridade começa quando o pão cresce, que a bondade termina quando chega à fome e que qualquer um se pode acercar de Deus onde não há que lutar pelo pão. O livro da vida fala claro. Das suas palavras alimentam-se os que serão sábios de verdade e nos explicam a unidade do pão e do espírito.